Give me five minutes. Eu só preciso de cinco minutos. Just five minutes. Only five minutes. Hoje nesse vídeo, Mamani, que está aqui do meu lado, vai mostrar pra gente um pouquinho da cultura congolesa. Um prato maravilhoso com uma planta que nós temos muito no Brasil e já ajudou inclusive a erradicar a fome infantil no nosso país. O que será que é o tal do sombe? Você vai gostar, hein? É, como eu não sei, Mamani, a minha tumba. Eu só quero falar sobre o Tula Mbakapundu. Eu sou o Tula Mbakapundu, para o Tula Mbakapundu. O sombe, o bien o bukina bilanga, o dongoliangô, apres a voz com o dongolango, você vai ver o dongola. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma